A cervejaria Heineken está procurando uma casa para instalar sua nova fábrica no Brasil. Depois da empresa cancelar o projeto que tinha em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, a empresa agora analisa outras cidades. No mesmo dia do anúncio da desistência do projeto em Pedro Leopoldo, a Prefeitura de Divinópolis manifestou interesse em receber a cervejaria. Contudo, segundo o prefeito da cidade, Gleidson Azevedo, a chegada da empresa holandesa está condicionada a várias exigências, como um terreno adequado, condições socioeconômicas, hídricas e ambientais que justifiquem a instalação da fábrica. Aliás, questões ambientais foram determinantes para a desistência da implantação do negócio em Pedro Leopoldo, avaliada em quase R$ 2 bilhões. Outras cidades, além de Divinópolis, também manifestaram interesse em sediar a nova fábrica da Heineken, como Itaúna, Formiga, Santo Antônio do Monte e Passos, no sul de Minas. Cada cidade tenta seduzir a empresa com alguns atrativos. Em Passos, por exemplo, a Prefeitura, por meio de nota, disse que a cidade conta com aeroporto estruturado e questões hídricas favoráveis, já que é banhada por dois rios com água de alta qualidade, o Rio Grande e o Rio São João. Já a Prefeitura de Formiga afirmou que está em contato com a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, responsável por encontrar locais com viabilidade técnica para instalação da fábrica. Itaúna disse que a cidade já conta com diversas multinacionais importantes e que conta com profissionais experientes para resolver questões ambientais e burocráticas.